Oi, piscianos! Vamos lá pra leitura bônus de vocês. É pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em peixes. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Vamos começando logo. Lembrando que tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Tá bom? Peixe é uma leitura bônus. Vai ser lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é a semanal. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro. Tá bom? Pode ser que não seja pra você. Nem toda leitura ela vai ressoar também, tá? Tem que estar ciente disso. Sempre veja os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral. Tava a Fomiga de Fogo, tá? No Baixo do Baralho. Mais tarde tem live, tá? Live pra leituras pessoais por 20 ou 24 reais. Se quer fazer uma leitura só pra você, você paga 20 ou 24 reais, eu faço uma leitura só pra você na live, tá? Só aparecer 5 e meia. Olha lá a aba de comunidade, que eu sempre boto lá o evento, tudo bonitinho. Chita. Deixa eu botar mais pra cá. Serpente Marinha. Serpente Marinha. Aqui tem hiena com o lagarto. Nossa, tá ventando, gente. É, Five Fly. É, acabou a brincadeira mesmo. Me dá a energia aqui desse... Dessa chita com a Serpente Marinha. A carta do Arracon Invertida. Tá. Eu tô sentindo aqui, ô peixe, que você tá botando uma pessoa no seu devido lugar aqui. Tá? Pode ser uma pessoa que... Pode ser até um pedido de favor de alguém. Pode ser uma pessoa tentando falar com você, você botando essa pessoa pra correr. Tá? Não... Aqui eu não tô sentindo nem assim, peixe. Aqui são vários cenários. Não é você botando dano fora em alguém. É simplesmente você virando as costas. Tá? Aí pode ser vários cenários aqui. Pode ser uma pessoa querendo voltar a falar com você, querendo te procurar. Algum de vocês é uma pessoa te pedindo um favor, você negando. Tá? Ninguém tá falando que você não deva ajudar as pessoas, mas eu tenho algum caso específico aqui. Por exemplo, de repente é uma pessoa folgada, por exemplo. Tá? Eu tô sentindo assim, não. E aqui... Por isso que eu tô sentindo que a maioria de vocês é um favor. Essa pessoa ficando sem graça aqui, sabe? Ai, nossa, eu tava crente que você ia ajudar, que você ia fazer, que você ia não sei o quê. E se colocando no seu devido lugar. Você não. Aqui não. Aqui não tem... Acabou a brincadeira. Tá? Você não. Não vou não. Não tem coisa pra fazer aqui na minha vida. Muito forte aqui uma situação de você dizendo um não pra alguém. Tá um pouco parecido com a leitura de escorpião, tá? Aqui pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa que abusa de você. Você é uma pessoa folgada, a pessoa da tua família, a pessoa do teu trabalho. Seja lá o que for. Você... Essa pessoa não esperava que você não fosse negar, tá? Vamos ver aqui com o oráculo aqui. Eu... Vou tirar o The Journey, tá, gente? Você... Não, não quero falar, não. Não quero fazer, não. Não, não. Eu tô sentindo até que não teve aqui, não teve uma briga, nem nada, não. Você simplesmente disse, não. Não. Não vou, não. Quero. Não devo. Sei. Ó, receber invertido. Aqui, muito provavelmente, aqui, você receber ajuda de alguém, receber... A maioria de vocês é uma coisa de ajuda. Só que é uma pessoa meio folgada aqui. Então, muito provavelmente, é uma pessoa que te já negou uma ajuda. Então, por isso que o universo tá falando, gente, que a gente tem que separar também, que ninguém... Não é que as pessoas não devam ajudar as outras. Mas aqui, tem uma pessoa que você tá dizendo, não disse, não. O que você recomenda para os primeiros vídeos? Focar menos no tamanho... O que eu quero ver isso aqui, gente, sozinha? Eu, hein? O celular aqui é o celular que eu usava pra fazer consulta, né? Velho. Ele é muito lento. Ele vai travando, abriu uma vídeo aqui. Tô lá, travando aí. Enfim. Peguei ele porque eu gosto de anotar os títulos dos vídeos depois que eu acabo nesse celular aí. Receber invertido. Então, aqui, muito provavelmente, eu tô sentindo que é uma energia de que é uma pessoa que não ajuda você. Não te faz favor. Não é recíproco. É como se você só tivesse que se doar aqui. Então, não tinha uma gratidão aqui. Você tá dizendo não pra essa pessoa agora. E é pra continuar dizendo não mesmo. É pra continuar dizendo não, tá? Vai ser bem invertido. Totalidade. Aqui tem um grande aprendizado, tá, ô peixes? Tá aprendendo a dizer não. O enforcado é uma pessoa parada. Pessoa parada. Provavelmente é uma pessoa que não te ajuda em nada. Você deve ter pedido alguma coisa e tenha negado. Você tenha pedido alguma coisa e a pessoa fez pouco caso. Ou ficou se amarrando pra te ajudar. Eu acho que você nem é uma pessoa que pede... Nem tem costume de pedir nada. E na outra vez que você pediu alguma coisa, algum favor, a pessoa negou. Tá vendo que é uma pessoa que não se importa com você, não. Peixe, é uma pessoa que só aparece pra te pedir mesmo. Aqui pode ser pedido de dinheiro, pedir favor. Ajuda pra ser uma pessoa no teu trabalho, pra ser uma pessoa na tua família. Entendeu? Até amiga, amizade meio falsa aqui. E você deu as costas aqui. Essa pessoa ficou até meio surpresa, tá? Não esperava, não. Você negar. Ai, Imperatriz, embora de você. Imperatriz é uma pessoa linda. Pode ser um homem, tá? Uma pessoa linda, uma pessoa independente, uma pessoa honesta, empata. É o universo entendendo que você não deve ajudar essa pessoa folgada. É a pessoa folgada aqui. Você acaba de fazer falsidade. Então, uma pessoa, por exemplo, que só aparece pra te pedir. Por favor, pedir corpo de ajuda. Só aparece pra te pedir. Você acaba de fazer uma pessoa falsa. Imperatriz. Eu sou uma Imperatriz. Eu não sou obrigada não, gente. Que poder encher o peixe. Algum dia vocês ficaram... Negaram e depois ficaram assim... Ai, será que eu deveria ter feito isso mesmo no universo? Sim. Deveria sim. A estrela fala de uma orientação divina. E a temperança com o diabo. Gente, sabia que esse é o diabo aqui. A energia dessa pessoa aqui. É uma pessoa que o universo tem umas atitudes que o universo não gosta, não. Temperança com o diabo. Temperança fala de equilíbrio. O diabo fala de maldade. Tentação. Depende da pessoa que te pede dinheiro. Só te vê como uma fonte de renda. Acabou o mundo. Finalização de ciclos importantes. Impressionante que quando eu peguei... Esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço hoje. No meu dia de trabalho aqui na segunda-feira. Estava essa carta no fundo do baralho. O mundo é finalização de ciclos importantes. Ou lições foram aprendidas. Então, aqui tinha uma grande lição, sim. Engraçado que eu fiz live há pouco tempo de leitura pessoal. Apareceu uma leitura lá de uma menina que tem um bom coração. Sempre ajudava o irmão, por exemplo. Mas o irmão se abusava dessa ajuda que ela dava. De xinxela de dívida. Entendeu? Aí saiu na leitura dela. Você tem que dizer não pra essa pessoa. Entendeu? Tem que aprender a dizer não. Só porque a gente tem um bom coração, a gente tem que ficar ajudando a gente folgada, gente. O universo não acha isso lindo, não. Muito pra contar. Eles são contra isso. Imperatriz. Duas vezes. É um grande alto valor aqui. Eu não mereço ser abusada desse jeito. Eu não mereço. Pode ser um homem, tá? Não mereço. Eu mereço que as pessoas só me procurem pra ficar pedindo as coisas. Não se importam comigo. Perguntam como é que eu tô. O universo vê tudo, gente. Vê tudo. Três horas eu falo de um grupo, tá? Inverteu. Que cavaleiro de espada com louco invertido. Louco invertido com cavaleiro de espada. Louco fala de se jogar também. Ele invertido. Não vou me jogar. Cavaleiro de espada fala de um corte seco. Muito provavelmente... Também fala de comunicação rápida. Muitos de vocês tiveram uma comunicação rápida com essa pessoa. Ó, meu. Você poderia me ajudar? Você ajuda. Não posso, não. Nosso final de semana eu tô ocupada. Eu não tenho esse dinheiro. Tá? Eu não tô com dinheiro. De repente, até você tem. E você falou que não tem. Não tem problema, não. Nesse caso aqui, você ocultar essa informação. Porque aqui é uma pessoa que abusa de você. Tá? Aqui é uma pessoa que abusa de você, gente. Aqui no quinto é que você não deva ajudar as pessoas. Mas aqui é uma pessoa folgada. É uma pessoa que nem se importa com você. Porque muito de você é uma pessoa próxima. Não se importa com você. Não precisa odiar o embate dessa pessoa, gente. Entendeu? O louco invertido com o cavaleiro de espada. O cavaleiro de espada é um corte cego. Você falou de uma forma rápida com essa pessoa? Não. Não posso, não. Focar na pessoa parada. É igual a leitura de escorpião, tá? Se você tem escorpião forte no mapa, tá lidando. Ó, ele imita caindo. Ele imita a pessoa sozinha. Ó, sede de espada que não apareceu. Escorpião. Se alguém aqui tem escorpião forte no mapa. A leitura semanal de escorpião tá parecido. Tira duas cartas. A morte acabou a brincadeira. Sete de copo ou quatro de ouro. Aqui é uma pessoa que não entendeu, não, tá? Quatro de ouro é uma pessoa fechada. Sete de copo foi uma pessoa perdida. Não esperava você ter negado. Não esperava. Aí, ô, peixe, você é essa pessoa que eu pedi alguma coisa. Uma pessoa próxima. Uma pessoa negou, não quis fazer. O universo também não queria. Não sei quem é você. Sacerdote faz coisas ocultas, tá? Estrela. Tá dizendo não pra gente folgar daqui, tá? Aqui pode ser até uma ajuda no trabalho. Uma pessoa que, poxa, nem gosta de você, sabe? A pessoa que... Apesar que eu não trabalho, gente. No trabalho, eu sou uma pessoa que eu deixo as rivalidades da porta pra fora. Então, por exemplo, eu não gosto de uma pessoa. No trabalho, eu trato todo mundo normal. Não tem isso, não. Mas aí, eu não sei uma pessoa, por exemplo, que quer se abusar de você no trabalho. Aí, sacanagem. Estrela. Não é assim, tipo assim, eu briguei com essa pessoa fora, então eu não vou ajudar no trabalho. Se eu tiver que ajudar em prol de uma equipe, em prol de um projeto, eu vou ajudar sim. Não interessa a rivalidade que eu tenho com a pessoa, entendeu? Eu tô querendo te falar isso. Agora, uma pessoa que te abusou de você no teu trabalho. Aí, outro assunto. Estrela. O mundo acabou. Esse ciclo, esse pensamento. Três de copas, ó. Um grupo. Algum de vocês é um grupo, tá? Chega de ficar ajudando essa galera aí. Eu, hein? Sacerdotiza com enforcado. Pessoa parada. Aqui, claramente, você não quer nem, assim, interagir com essas pessoas. Só que a sacerdotia também fala de intuição. Então, a sua própria intuição tá de te dizer pra você não fazer nada. Pra você ficar na tua. Não era à toa. Sacado fala também pra pessoa parada. Tá? Tá? Dois de ouro com a justiça. Justiça é uma carta que fala de uma justiça divina sendo feita aqui. Então, se você tinha alguma dúvida, dois de ouro. Ai, algum de vocês estão se arrependendo. Ai, eu deveria ter ajudado. Não tenha dúvida aí. Não fica arrependido. Não faça isso. É uma justiça divina isso aqui. Tá? Não fica arrependido. Ah, deveria ter ajudado. Não deveria ter ajudado a gente folgada, não. Carta de copa tem uma certa apatia aqui. Algum de vocês pediram pro universo. Universo. Ai, meu Deus do céu. Eu deveria ter feito isso não. Pediram até um alerta. Um universo te dá uma luz. Aqui tá a luz. Mais uma aqui que eu vou ter pra temperança. Os amantes com quatro de paus. O quatro de pau fala de amizade. Pode ser a cor de amizade. Mas também fala de equilíbrio, de estabilidade. O amante fala de conexões. Ó, mesmo se for uma pessoa da tua família. Beijo. Eu sinto informar pra algum de vocês que essa pessoa não tem o mesmo amor que você tem. E o universo achava isso muito injusto. Tá? Muito injusto. Se for amizade também. Mas se for família, o buraco é mais embaixo. Ninguém tá falando pra você se afastar de ninguém. Mas você não precisa ficar fazendo favor pra gente folgada. Que fala de conexões reais aqui. Da tua parte sim. A dessa pessoa não. A três de espada. Tristeza. E o universo vê o que acontece nos bastidores. Provavelmente a pessoa tem que falar mal de você nos bastidores. E o universo fica vendo. Pô, você fica pedindo coisa pra pessoa falando mal da pessoa. Aparece só pra pedir? Pô. Fala isso aqui. Pô. 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 E outra coisa. Algum de vocês já pediram um favor pra essa pessoa. A pessoa negou. E negou sem pensar duas vezes. Não tava pouco se lixando pra vocês. Se algum de vocês já aconteceu isso. Aqui é mais uma confirmação. Mais uma confirmação. Mas justiça divina por causa disso também. Roda da fortuna. Uma virada de mesa. Também fala de coisas destinadas. Ai de espada é o ar. Da verdade é o ar da honra também. Temperança. Pra finalizar o tarot aqui. Não. Não se sinta culpado. Muitos de vocês não se sinta. Vocês têm um tão bom coração. Peixe. Até baseado na leitura. A outra que eu fiz. E claramente é pra vocês também. Vocês têm um bom coração. E essa pessoa. Provavelmente já te disse não alguma vez. Mas não ficou nessa energia que você tá agora. Arrependida. Sentido. Na pessoa nem ligou. Nem ligou. O universo vê isso tudo. Tem penance pra finalizar o tarot. Duas vezes, gente. Duas vezes. Do diabo. Duas vezes, gente. Deve ter mais gente envolvida aqui também. Você diabo. Duas pessoas. Tem uma maldade aqui. Que o universo não aprova dessa pessoa. Um interesse. Você não é assim, peixe. Rede de espada. Com... Ih! Pagem de espada. Carta de comunicação. Pagem de espada. Rede de espada com o diabo. Rede de espada com o diabo. Pode simbolizar uma pessoa tóxica no falar. Aqui tem pessoa até que joga em direta pra vocês. Pagem de espada pode falar de internet também. WhatsApp. Telegram. Aqui é o rei da comunicação. Pode ser uma mulher. Pessoas que jogam direitinho pra vocês. Sabe que negócio? Você a pessoa pede 10... 20 favores. Você faz 19. Um você não pode. Aquele um que você não fez. Meu Deus. Fica jogando na cara. Cavaleiro de pausa. Aqui é a pessoa se jogando. Aqui. Ah, vou lá pedir um favor pra peixe. Não. Pra finalizar aqui. O imperador com dois de paus. Tem uma rei de paus aqui. Tem mais gente envolvida. Um grupo. Três de copas. Com mago. Esse povo vai pedir pra outra pessoa agora. A lua. Você se esconde. É por isso que... Por isso. Vamos lá. Fala dessa lua que eles não. A lua também fala de intuição pra mim. Que é uma carta muito sobrenatural pra mim. A lua fala de profundas emoções. Também fala de intuição pra mim. E a lua também fala que as coisas não são como parece ser. E também fala de coisas ocultas. Então o universo vê o que acontece no oculto. Beijos. Por isso que eles estão falando que você não precisa ficar se sentindo mal por ter feito isso. Porque eles sabem da maldade. De uma certa maldade desse grupo aqui. A lua faz coisas ocultas. A gente tá vendo. Você não. Mas a gente tá vendo. Rede de espada. Ah, é. Esse doa de copo. Tem um casal. Aqui pode ser um casal, tá? Que te pediu isso. Rede de espada é o rei da comunicação. Enfim. Aqui tem um murmurinho dos bastidores. Pode ser que as pessoas tenham comentado. O problema é delas. O peixe. O problema é desse grupo. Que se dane aí. Tá? Que se dane. Você não é obrigada. Vamos ver aqui com... O oráculo dos animais. Aqui só tem... É oráculo de animal, né? Gorila número 15. Deixa eu ver aqui. Reserve um tempo para ouvir com compaixão aqueles que você ama. Especialmente seus familiares. Algum de vocês é pessoa da família. É uma pessoa próxima de você. Então, é uma pessoa do trabalho. Um amigo muito próximo. Então, aqui é um de vocês que for família. A maioria é família. Eu vou ter aquele peso na consciência. Pô, na minha família não vai ser... É, e daí? Sabe? A pessoa também não pode fazer isso com você. É uma pessoa que nem se importa com você. Quatro. Chimpanzé. Use sua intuição e seu intelecto para resolver o problema e obter resposta para a sua pergunta. Então, claramente, aqui, teve uma coisa de intuição. Isso quer dizer o quê? Muitos de vocês já estavam intuindo... Não ficar muito próximo dessa pessoa. Intuindo, de repente, um mal-estar de estar perto dessa pessoa. Não é à toa, não. O gás não queria você fazer... Você não faria isso, peixe. Tá bom? Dá uma olhadinha na outra leitura que foi lançada hoje, que tem muito forte isso para vocês mesmo. Para muitos de vocês, tá? Mais tarde tem live, quer fazer uma leitura só para você. Aparece na live para fazer uma leitura. Tá bom? Vinte ou vinte e quatro reais. Tá bom, peixe? Então é isso. Beijinho. Tchau.